Olá Jardim 2, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais um projeto. O projeto da semana se chama Meios de Transporte. Vocês sabem o que são meios de transporte? Os meios de transporte são os transportes aéreos, os transportes terrestres e os transportes aquáticos. Esses meios de transporte são muito importantes para nós e para a nossa sociedade, para todo mundo. Por quê? Porque com eles nós conseguimos deslocar mercadoria, deslocar pessoas, deslocar alimentos, não é verdade? Tudo que a gente precisa, nós conseguimos deslocar através desses transportes. Por exemplo, quando você precisa de um eletrodoméstico, nós precisamos do caminhão para poder colocar esse eletrodoméstico dentro e ele chegar na nossa casa. Quando a gente compra um móvel ou alguma coisa de longe, precisa desses meios de transporte para poder chegar até a nossa casa. e também para a gente poder se movimentar dentro da cidade, para a gente poder viajar, nós precisamos dos meios de transporte, não é verdade? Vocês sabem o quanto eles são importantes para nós? Porque eles nos ajudam a se mover. Por exemplo, para a gente poder ir para a escola, muitos precisam do carro, do ônibus, não é verdade? Então, esses meios de transporte ajudam muitas pessoas, ainda mais quando nós estamos atrasados. É bem mais rápido, não é? Então, essa semana, nós iremos trabalhar esses três tipos de meios de transporte. O aéreo, que são os meios de transporte que se deslocam pelo ar, que é o helicóptero, o avião, os balões. Então, temos o terrestre. O terrestre é o que nós mais utilizamos, que é o carro, a bicicleta, a moto, o ônibus, não é? O caminhão. E também tem os aquáticos. Os aquáticos é que se deslocam na água, que são os barcos, as balsas, os navidão. Então, cada um desses meios de transporte tem uma função diferente. E nós iremos aprender tudo sobre cada um deles, ok? Então, essa semana, nós iremos aprender várias coisas legais sobre esses meios de transporte, iremos fazer atividades muito divertidas também. E eu quero que vocês fiquem ligadinhos aí, prestando bastante atenção na nossa aula, combinado? Fazendo as atividades com bastante capricho, ok? Então, espero que estejam todos bem. Tia Marcela está morrendo de saudade. E um beijo. Até a próxima aula, hein, Tia F2? Tchau!